Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Valim, eu sou professor, doutorando em Teoria Literária de Literatura Comparada pela USP e pesquisador da obra de Machado de Assis e também fundador do Clube Leituras do Cosme Velho, que é voltado justamente para os contos e romances desse escritor. E hoje eu estou aqui com uma tarefa muito, muito legal, mas também um tanto quanto difícil, que é apresentar justamente um dos romances mais geniais já feitos na nossa literatura e talvez a obra-prima de Machado de Assis, na opinião de muita gente. Eu estou falando de Memórias Póstumas de Brascubas, um romance que é tão, mas tão importante para a nossa literatura que a gente pode até dizer que há uma literatura brasileira antes e depois de Memórias Póstumas. E a própria obra do Machado também pode ser dividida de acordo com essa publicação. Memórias Póstumas, ele saiu no ano de 1880, num periódico que era muito famoso no Rio de Janeiro, chamado Revista Brasileira. E esse periódico é muito interessante porque ele era voltado já para um público mais erudito. E aí ele vai saindo em fascículos, realmente no formato do folhetim, até ser publicado na versão em livre em 1881. E essa publicação, ela é realmente um marco na nossa literatura, tanto que de acordo com a definição das escolas literárias, é justamente no momento da publicação desse romance que surge a fundação do realismo, da escola realista aqui no Brasil. Eu vou pedir para vocês segurarem um pouco essa informação que a gente já vai voltar a ela mais adiante. E esse primeiro vídeo vocês podem assistir tranquilos, sem preocupação com spoilers, tá? Eu vou guiar vocês por algumas ferramentas de leitura dessa obra, a gente vai passar por alguns elementos para justamente facilitar e enriquecer a experiência de ler esse romance que é tão instigante. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre Memórias Póstumas, é que ele é um livro tão estranho para os padrões da época que ele intrigou os próprios críticos. Há um crítico muito famoso, inclusive, chamado Capistrano de Abreu, que publicou uma resenha na época do lançamento. E nessa resenha, ele se perguntava, seriam as Memórias Póstumas de Brascubas um romance, de fato? Se a gente para para pensar nessa dúvida, ela dá muito pano para manga, porque como é que um livro consegue ser tão complexo a ponto de gerar dúvidas sobre a própria forma romance, né? E essa dúvida é curiosamente incorporada pelo próprio Machado no prólogo da terceira edição em livro do Memórias Póstumas. Só que a resposta, ela não é dada de modo direto. O próprio Machado vai atribuir ao seu personagem, o narrador, né, Brascubas, uma forma de responder essa pergunta. Para alguns leitores, pode ser que sim, para outros não. Então, esse questionamento sobre a forma romance é algo que vai pautar a própria estrutura desse livro e eu acho que chega até nós hoje em dia, justamente por ser uma obra muito, muito inquietante, que foge dos padrões do romance linear e realista. E aí está o primeiro jogo com a palavra realista, né? Porque chega a ser um tanto quanto interessante pensar que o romance que funda a escola realista, de acordo com as classificações literárias, é também aquele que mais coloca em questão, em xeque, muitas das práticas do romance realista europeu, que estava em voga no século 19. Então, essa é uma obra um tanto quanto ambivalente. Ao mesmo tempo que ela vai ajudar a estruturar a forma novelística, que é a forma do romance, que de fato é um gênero que nasce na Europa, na Inglaterra, na França e que vem para o Brasil, sobretudo no século 19, o Memórias Póssimas, ele vai criar, então, e consolidar essa forma estrangeira aqui no solo nacional, mas ao mesmo tempo ele vai desmontar cada uma dessas bases estruturais desse romance. Então, aí vai o primeiro ponto interpretativo importante dessa obra. Ela é um romance, mas é também um anti-romance. Ela constrói, mas também desconstrói, elementos da cultura ocidental, referências literárias, padrões, religiões, pensamentos científicos e pseudo-científicos da época. Tudo isso vai ser amalgamado nessa forma e relativizado pela voz desse narrador, que é o Brascubas. Um narrador um tanto quanto não convencional, que narra a partir da morte, justamente, como um defunto autor. E a importância de Memórias Póssimas também se estrutura no ponto de vista da cronologia das obras do Machado de Assis. É justamente no momento dessa publicação que a gente tem um salto gigantesco na produção do Machado. Alguns críticos, como Otto Maria Carpó, vão dizer que há uma separação muito direta e até intransponível entre as duas fases da obra do Machado. Tanto que o Otto Maria Carpó vai dizer que o Machado é um escritor twice born, nascido duas vezes. Então haveria uma primeira fase da obra do Machado de Assis, marcada principalmente pelos seus quatro primeiros romances, que seria uma fase um tanto quanto mais ingênua e, para alguns, romântica. Mas cuidado, o adjetivo romântico não se aplica totalmente às obras do Machado. E o Machado sempre vai se valer e, ao mesmo tempo, satirizar elementos da escola romântica ao longo dos seus primeiros romances já. Mas há, de fato, um salto muito interessante que se dá entre esses dois momentos da escrita do Machado. E a gente pode entender essa diferença de um ponto de vista um tanto quanto dialético. Eu acho que é muito interessante e válido pensar nas obras do Machado como um movimento de continuidade e ruptura. Então o Brascubas vai consolidar muitas práticas que o Machado já explorou nos romances anteriores, nos contos e também na crônica. A crônica do Machado é, de fato, um laboratório para a forma desse romance, que não por acaso é narrado em capítulos muito curtos e que lidam diretamente com as expectativas dos leitores, como as crônicas dos jornais faziam na época. Então, para além da ruptura, há sim continuidade. A gente só precisa saber dosar isso de acordo com a leitura das obras do Machado. O que importa é pensar justamente nessa dialética que rege as obras do Machado de Assis. Há um crítico muito importante da obra do Machado chamado Silviano Santiago. E ele defende uma ideia da obra do Machado como um sistema totalmente organizado de modo interno. Então, nesse sistema único que conforma romances, contos, crônicas, poesias, há estruturas primárias e primeiras que vão se repetindo e se complexificando. Se a gente pensa desse ponto de vista dialético, a gente consegue captar um pouco mais desse resultado formal que é o Memórias Póstumas. Não é simplesmente um elefante na sala, não é uma obra que surgiu do nada. Ela é uma consolidação do percurso desse escritor ao longo do tempo, então. E se a gente compreende isso, a gente também consegue entender o que há de inovador e de estranho, eu diria, nessa obra tão encantadora que é Memórias Póstumas. Voltando às possíveis interpretações para essa mudança entre as duas fases, existe uma vertente crítica do Machado que tenta buscar as respostas através da biografia do próprio escritor. A Lúcia Miguel Pereira, que é uma importante crítica e biógrafa do Machado de Assis, ela apresenta a hipótese de que o que houve, de fato, na mudança significativa da passagem dos primeiros romances para Memórias Póstumas é uma espécie de crise dos 40 anos, que se associa, inclusive, a algumas doenças que o Machado enfrentou na época. Lembrando que, como o Machado nasceu em 1839, na época de publicação e preparação do Memórias Póstumas, ele já era um escritor bastante consolidado, que tinha já reconhecimento artístico de seus pares, conhecido como um poeta, como prosador, e que estava envolvido num meio literário artístico muito profícuo e interessante da sua época. E quando o Machado entra nos seus 40 anos, ele acaba sofrendo com algumas infecções intestinais e até problemas da vista. E essas doenças acabam levando-o a fazer uma viagem, ele acaba parando de trabalhar no seu serviço, na sessão pública, ele vai para Nova Friburgo, município do Rio de Janeiro, e lá, ao que tudo indica, teriam surgido os primeiros capítulos desses, que seriam Memórias Póstumas de Brascubas, junto da esposa do Machado, Carolina Xavier de Novaço. Mas tudo bem, essa é apenas uma hipótese. O que importa entender é como, do âmbito literário, do âmbito da forma, as duas fases do Machado se distinguem, pensando justamente nessa ideia de ruptura e continuidade que eu havia comentado. A primeira questão que a gente pode apontar é que a maioria dos primeiros romances de Machado de Assis, com exceção do primeiro, que é ressurreição, focam em protagonistas femininas que são pobres e vivem à sombra dos seus senhores, sempre tentando se adequar a uma lógica paternalista que depende também da vontade senhorial. Então, personagens como Guilhomar, Helena e Aya Garcia sempre estão às voltas com a vontade dos seus senhores. Elas dependem deles e precisam também do casamento para ascenderem e consolidarem a sua posição social nessa sociedade. O que Machado vai fazer com Memórias Póstumas? Ele vai simplesmente fazer uma guinada de classe. Se nos primeiros romances o foco são as meninas pobres da corte, aqui é o homem de elite, o senhor escravocrata que vem à tona e é o primeiro plano. Há uma substituição, inclusive, da forma narrativa. Então, os narradores da partir de Memórias Póstumas são muito mais complexos e tem também uma tendência à digressão, à interrupção do fluxo narrativo, que já existia também nos primeiros romances, mas aqui é extrapolado. Há também uma tentativa de explorar a narrativa em primeira pessoa. Aqui a gente tem um narrador que é também personagem e é também protagonista de sua história. Não é um narrador em terceira pessoa e isso faz total diferença no resultado formal desse romance. Para além disso, um salto muito gigantesco envolve a amplificação do uso das referências, que são pulverizadas ao longo de várias e várias páginas. Aqui o Machado vai citar os gregos, os romanos, os franceses, os norte-americanos, ingleses e por aí vai. É realmente uma constelação de referências que são incorporadas e até descartadas de modo tão rápido e reiterado que o leitor fica até sem saber mais ou menos para onde olhar. Há também o emprego do humor e da ironia, que estão totalmente vinculados ao manejo dessas referências também, e até uma visão tanto quanto mais cínica e, alguns diriam, pessimista do mundo. Considerando isso, eu vou incorporar um pouquinho o cinismo do Brás Cubas e vou pedir para você que está assistindo esse vídeo acompanhar comigo três motivos pelos quais você deve ler esse romance e pelos quais ele é também genial. Além disso, esses motivos também vão apresentar algumas ferramentas que podem ajudar a sua leitura da obra. Se você é um leitor ávido que ama se aventurar por literatura, então saiba que esse vídeo é feito para você. Agora, se você é um leitor um pouco mais preguiçoso, que gosta de pouco texto e larga margem, como o leitor que o próprio Brás Cubas vai criticar na obra, fica tranquilo que também esse vídeo é para você porque, afinal, são só três motivos. Vai passar rapidinho. O primeiro deles é o título. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse título dá muito o que falar, por vários motivos. Primeiro porque ele já é um spoiler desde o início, afinal, você vai descobrir antes mesmo de abrir o livro que o narrador dessa história está morto. Brás Cubas é, então, um defunto autor. Não um autor defunto. Não confundam isso. O próprio narrador vai questionar essa diferença no começo do livro porque é extremamente interessante saber que ele só começa a escrever do além túmulo. A campa, o caixão desse personagem, é um novo berço, segundo ele mesmo, porque é a partir da morte que ele pega na pena e escreve. E como é que ele faz isso? Afinal, ele está morto. Bom, aí a gente tem o primeiro contrassenso lógico do romance já estampado na nossa cara. Afinal de contas, como pode um narrador morto contar a sua própria história? Entre em xeque já uma questão ligada à forma realista do romance. Porque se esse romance é de fato realista, como é que ele pode ser narrado por um morto? E mais do que isso, como é que esse morto teve a possibilidade de lançar essas memórias aqui para a Terra? Isso é algo que o próprio narrador vai escamotear. Não interessa para ele explicar essas questões sobrenaturais. Então, há um jogo de negação e relativização do realismo, mas também da fantasia, porque afinal de contas, esse romance, ele não é sobre a vida pós-morte. É sobre a vida do próprio Bascuba, sobre o que ele conquistou, o que ele deixou de conquistar, os vários casos amorosos que ele teve ao longo da vida e assim por diante. Então, só no título, meus caros leitores, a gente tem uma extrapolação de pelo menos duas formas literárias da época. Primeiro, a forma da autobiografia e, segundo, a forma do romance realista europeu. Pensando na questão da autobiografia, a gente tem que entender que existe um senão desse gênero. Toda autobiografia nunca é definitiva. Alguém que escreve sobre si mesmo e se baseia nas suas memórias para contar a sua vida, ele nunca vai poder atingir o ponto final, porque quando ele está morto, ele já não pode mais contar a sua história. E aqui, a ironia do Brascovas é exatamente essa. A partir de um subterfúgio, de uma desculpa aparentemente fantástica, ele vai extrapolar e colocar em questão o que é uma autobiografia. Como uma autobiografia pode ser contada? Afinal de contas, se de fato uma autobiografia fosse definitiva, ela só poderia ser narrada após a morte, pois ali haveria o ponto final e o encerramento de uma vida. E aí, quebrando essa lógica realista, ele também relativiza a forma do romance. Porque, afinal de contas, aqui a lógica principal é uma lógica que beira o absurdo, desde o começo. E esse absurdo, ele também deve ser entendido a partir de uma longa linhagem da qual o Machado de Assis se vale. É importante lembrar aqui, então, de um famoso método de composição, que vem lá da Antiguidade, conhecido como Sátira Menipeia. A Sátira Menipeia tem esse nome por conta de um escritor grego chamado Menipo, que viveu na Antiguidade, mas cujas obras a gente não conhece, porque nenhuma delas chegou na íntegra até nós hoje em dia. A gente acaba conhecendo a Sátira Menipeia, mas por um dos seus maiores representantes, que é o Luciano de Samosata, um escritor sírio, né, que vivia numa província romana no século II d.C. E o Luciano, ele escreve uma obra muito interessante, que chama-se Diálogos dos Mortos, na qual ele vai unir, simplesmente, heróis da mitologia greco-latina, filósofos gregos e romanos que são relevantes e importantes, historiadores, figuras de imperadores, tudo isso vai estar ali no mesmo lugar, que seria o Hades ou o submundo, esperando justamente para receber as pessoas que chegam, né, nesse além após a morte. Essa linhagem, ela é, então, levada adiante pelo Machado e já é elencada no próprio título, mas ela também, de novo, ela é relativizada. Afinal de contas, o romance não é sobre o que acontece no submundo, no momento pós-morte. Não é uma preocupação religiosa e nem moral de saber o que acontece a partir do momento que o Brascubas cai no caixão. Percebam, então, essa lógica de relativização contínua e ininterrupta. O narrador, ele vai brincar com esquemas e estilos literários e colocá-los em questão, um sendo substituído por outro à medida que o romance avança. Pensando nisso, prestem atenção nessas trocas, nessa volubilidade, nessa tentativa de sempre mudar de assunto e também de estilo ao longo do romance. Aqui, o raciocínio dessa obra é um raciocínio de palimpsestos. E o que seria isso? O palimpsesto é um pergaminho cujo documento original foi raspado ou apagado para a escrita de um novo. Ou seja, é sempre uma escrita de segunda mão. Você vai se valer de um material que já existe e vai substituí-lo e reescrevê-lo. Pois essa forma de palimpsesto é justamente o que vai estruturar esse livro e também o comportamento desse narrador de fundo. O segundo motivo é a dedicatória desse livro. Não bastasse ser uma autobiografia de alguém que já morreu, a pessoa, ou melhor, a coisa para quem ele vai dedicar o livro, é o verme que primeiro roeu as frias carnes do cadáver dele. Que bizarro. Bom, a gente já tem uma animalização desde o início, que beira, inclusive, a estética do naturalismo. É um naturalismo parodiado aqui, porque a descrição, um tanto quanto brutal e animalesca, do verme roendo as carnes do homem, né? Ela é usada para chocar os leitores, mas também para tirar sarro, para fazer uma gracinha. E o termo gracinha é algo que o narrador usa o tempo todo nesse romance, né? Mas é uma gracinha que tem também o seu teor pessimista. Afinal de contas, de todas as pessoas que ele encontrou na vida, a única que merece uma dedicatória é um verme, que nem uma pessoa é. É curioso, então, esse jogo entre a saudosa lembrança e o pessimismo que envolve o verme que roe as carnes dele. Porque se houve uma saudosa lembrança, não foi no momento da vida, mas sim no momento em que ele chegou ao caixão. Isso explica, então, um pouco dessa visão pessimista e satírica desse narrador, que vai misturar o riso e a melancolia ao longo de toda a obra. Ele mesmo vai dizer, no prólogo ao leitor, que ele escreveu essa obra com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. A gente pode também considerar a própria estrutura tipográfica por meio da qual essa dedicatória é feita. Se você pegar a primeira edição do livro, você vai perceber que a dedicatória ao verme é feita na vertical, com um espaçamento muito interessante, que lembra, inclusive, um epitáfio. E isso é um outro elemento interessante e inovador na prosa do Memórias Póstumas. Ele vai brincar com a materialidade do romance, com a tipologia, com a margem do texto. A própria forma do livro vai ser importante e metonimicamente incorporada na discussão desse romance. E essa incorporação da materialidade gráfica no âmbito da própria obra lembra a literatura inglesa do século XVIII, sobretudo por conta do escritor Lawrence Stern, autor de A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy, que é também um romance anti-romance. Isso porque o Tristram Shandy também vai extrapolar a forma da autobiografia de outro modo inusual. Se no Bras Cubas há um questionamento sobre onde começar uma narrativa, do final ou do início, da morte ou do nascimento, no Tristram Shandy esse questionamento vai ser ainda mais extrapolado, porque o narrador vai se questionar onde seria o começo. Seria o momento em que a pessoa nasce ou o momento da concepção da relação sexual? E onde seria o final? Como a gente vai terminar um livro? Isso fica ainda mais curioso se a gente pensa que o próprio Tristram Shandy não foi terminado em vida. Ou foi, a gente não sabe, porque houve uma interrupção na publicação após a morte do Lawrence Stern, e a gente não tem como saber se o romance foi de fato encerrado ou se havia mais fascículos a serem publicados. Nesse sentido, o Machado de Assis vai associar a sua prosa a uma longa linhagem dos escritores ingleses do XVIII. E é uma linhagem que é evocada no nosso terceiro motivo para ler esse livro, que é justamente o prólogo ao leitor. Esse prólogo é sensacional. Primeiro porque ele vai, de novo, reivindicar essa associação com a tradição do Learned Wit, que seria justamente esse humor ligado à erudição, que é mobilizado pelo Lawrence Stern. E ele também vai fazer uma brincadeira com uma frase de um escritor francês chamado Stendhal. Em um dos seus romances, o Stendhal diz que ele espera que aquele livro tenha pelo menos 50 leitores. E aí, o Brascubas vai rebaixar ainda essa expectativa e dizer que se ao menos o livro dele tiver 5 leitores, já seria o suficiente. Nesse rebaixamento, há também um comentário um tanto quanto implícito e eu diria até que pessimista em relação à quantidade de leitores que havia no Rio de Janeiro e no Brasil do século XIX. Lembrando que a nossa população era extremamente analfabeta, o nível de analfabetismo beirava 80%, e a leitura e escrita era, de fato, um privilégio reservado a uma minoria, e a uma elite, da qual o próprio Brascubas faz parte. E é também nesse prólogo ao leitor que ele vai chamar a atenção da nossa importância enquanto leitores empíricos, mas também enquanto categorias discursivas para esse romance. Esses leitores vão ser evocados, humilhados muitas vezes, e até convidados para participar da composição do sentido da obra. Então há aqui aquilo que a gente conhece no teatro como quebra da quarta parede. O narrador vai se relacionar com os leitores o tempo inteiro e vai criar também expectativas sobre o comportamento deles. E, para finalizar, a relação com esse leitor envolve justamente o movimento do piparote, que é uma espécie de peteleco. Ao final desse prólogo ao leitor, o narrador vai dizer que se aquele que estiver lendo não gostar, de fato, da obra, o narrador vai simplesmente pagá-lo com o piparote. E esse gesto do piparote é fundamental, e eu realmente recomendo que vocês prestem atenção nesse símbolo ao longo de toda a obra. Porque o piparote é uma espécie de violência que é levada à zombaria. É uma espécie de brincadeira, um gracejo, mas que envolve também um ato de brutalidade e de coerção. Afinal de contas, se o leitor não gostar da obra ou gostar, ele não tem muita escolha ali. O Brascubas não dá uma margem de erro para ele. A escolha é uma falsa escolha, porque receber um piparote é também receber uma agressividade velada. E essa é a postura desse narrador. Uma agressividade velada, uma ironia brutal, e também uma indiferença para com a humanidade e para com a moralidade também. Pensando nesse gesto do piparote, eu espero que vocês leiam esse livro com muita risada e também com um certo ar de melancolia. Para que a gente capte essa atmosfera que o Machado de Assis está tentando trazer, tente também questionar um pouco a voz desse narrador. Verifique se ele é de fato confiável, se as coisas e as estratégias literárias que ele ativa são de fato equivalentes. Então eu espero que você esteja preparado para receber muitos piparotes e dar muitos sorrisos amarelos também ao longo dessa leitura. Uma boa leitura para vocês e divirta-se no mundo maluco de Brascunas.